Olá, bom dia. Alegria. Venho falar hoje de uma característica muito ligada normalmente às pessoas do segundo balanço, que é a indecisão, a falta de determinação. E há muitos florais que ajudam nesse sentido. Eu, como boa libriana, pelo menos de sol, porque o nosso mapa astral é muito mais do que o nosso sol. Eu sempre sofri um bocadinho com a trivialidade, desde pequenina até, de escolher qual é o sabor do reboçado, o sabor do gelado, enfim. Mais tarde na adolescência, que roupa é que ia vestir. O que é certo é que há florais maravilhosos para que tenhamos uma postura mais decidida e convicta na vida. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um beijinho grande e até já! Tchau!